Eles tiveram participações em vários eventos e com uma apresentação bem peculiar. Nós temos toda a honra e alegria de chamar ao palco, na bateria, tchau, filhado. Jacó, Recursão, Stone, You're Never Night, Maricarra, Riquelme, no topo baixo, meu amigo Rodrigo Paulo, Emerson, Emerson, Maricarra, e vocês, Zé do Mangão! 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 Dá para sair. Zé doang, dá para sair. Música 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 O cara pegou! Aísse saindo do chão Pessoas procurando o que comer Então pude perceber que eu estava no mangue Pessoas procurando o que comer 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 Pessoas procurando o que comer